Piseiro do verão Como é que não bebe? Como é que não sofre? Vendo o amor da sua vida com outro love Me diz como é que não bebe? Como é que não sofre? Vendo o amor da sua vida com outro love Me diz quem é que não toma um porre E não era dia de sair, não era dia de beber Maldita hora que eu fui com meus amigos pra aquele rolê Eu tava tão bem, emocionalmente Até você aparecer de casazinho vem na minha frente E não tem ser humano que aguente Como é que não bebe? Como é que não sofre? Vendo o amor da sua vida com outro love Me diz quem é que não bebe? Como é que não sofre? Vendo o amor da sua vida com outro love Como é que não bebe? Como é que não sofre? Vendo o amor da sua vida com outro love Como é que não bebe? Como é que não sofre? Vendo o amor da sua vida com outro love Me diz quem é que não toma um porre